Lopes Sá queria só dizer que este vídeo é patinado pela Letyshop A Letyshop É um site de cashbacks com uma variedade de mais de 2000 e tal Se não ando como eu estava a dizer Cashback Mais de uns 1000 lojas que tem lá Por sair da Letyshop Instalar o aplicativo Hey YouTube eu sou o Leo E sejam bem vindos a mais um episódio de No Meu Cefá Pressão Pinhal Sabem que eu sou uma pessoa que gosta de estar constantemente em contacto com o meio ambiente Adoro natureza Puta que pariu lá os insetos e o cheiro é eucalipto Atendimento ao cliente Algo que está constantemente presente nas nossas vidas Nos shoppings, call centers, restaurantes Tudo hoje em dia tem atendimento ao cliente A prostituição tem atendimento ao cliente Mas eu às vezes questiono-me até que ponto o atendimento ao cliente é sincero Uma vez que nesta sociedade de invertebrados Temos pessoas que fazem perguntas completamente descabidas Na restauração por exemplo é um meio muito... Hum? Ah o que é que ele tem na mão Pois não sei já percebi mas não se vê Percebem Não se... é muito pequenino Não se está a ver Eu já percebi que é o microfone que ele tem na mão Mas é uma cena minúscula Estão a ver que não vejo daqui o microfone sequer Muito prolifera a acontecerem casos destes E neste vídeo eu abordar duas formas de resposta A resposta que eles são obrigados a dar E a resposta que eles dariam se realmente fossem 100% sinceros Boa tarde já Arroz de pato É bom? Sim claro meu amigo O nosso arroz de pato é a especialidade da casa Aliás é o melhor arroz de pato que você alguma vez pode comer na sua vida Ganhámos o prémio de melhor arroz de pato da Beira Interior E aliás todos os nossos patos usados para fazer arroz de pato são portanto patos vegetarianos Esta informação interessa? Não Mas o nosso arroz de pato é incrível Boa tarde já Arroz de pato É bom? Não Não vale um caralho Aliás está aí na lista mesmo por causa disso que não vale um peido Aliás toda a nossa comidinha não vale a punta de um corno Está bem? O nosso restaurante é uma merda Isto é uma merda Michelin Está a perceber? O meu conselho é O senhor vai ao médico Fica mais satisfeito E evita uma intoxicação alimentar Está bem? Pelo amor de Deus autista Você vai a uma prostituta a perguntar se o bruxo dela é bom Olha desculpe Os bruxos que a senhora faz são bons Não são uma merda Eu tenho uns carinhos um bocado afiados para rabo da peça toda E aquele pessoal que vende perfumes na rua É incrível não é? Não quero 5 perfumes por 5 euros Um peido meu Tem mais fragrância que os vossos perfumes Mas por incrível que pareça eu digo sempre que não quero E acabo a comprar 5 perfumes por 5 euros para oferecer à família todo ano de Natal É horrível Há uma melhor prenda aqui a esta Boa perfume tia perfume pai perfume mãe perfume A boa cheira as arrasse perfume Mas o que eu gostava mesmo era de um dia ser abordado por um vendedor destes De forma sincera Boa tarde amigo por acaso não quero comprar uns perfumes Temos aqui 10 perfumes 40 euros tudo da melhor qualidade Paco Rabanne Gucci Dolce Gabbana Temos tudo Aliás temos também uma promoção do dia Faço-lhe 25 perfumes por 5 euros apenas Amigo da melhor qualidade que existe aí no mercado Última oferta 40 perfumes 2 euros e meio Pegar ou largar? E que chabala ou não queres comprar uns perfumes para a tua balhota Altacena One Trillion Guts Paco Rabiosque 12 pontos 15 paus levas tudo Isto é para evitares elevar os 15 paus e não levares perfume nenhum Ou para despacha tantos que dê uma facada no reito Se tem qualidade foda-se 27 perfumes 15 euros aches que esta merda tem qualidade Mano o saco da Parfois mata-me todo Porque é legitimamente assim que os gajos fazem esta merda É com um saco da Parfois E com 500 perfumes dentro do saco Principalmente se for de uma operadora Altrabões do caralho Um gajo liga para eles com problema Acaba a chamada com um ataque cardíaco 27 problemas e a saber a sinfonia toda de Beethoven De trás para a frente Os gajos são piores que a rádio Espetam-nos com uma hora de música seguida sem parar Foda-foma é a nós boa tarde Fala lá cá tem que posso ser útil Nah Não me diga que o senhor está com problemas com o nosso serviço Com a nossa internet A melhor internet do mercado 5G a fibra tudo Raro Raríssimo Ok man Vodafoma é a nós boa tarde Fala ao João É a nós Problemas na internet? Bem isso é completamente raro neste serviço Já é 1500 hoje a queixar-se Portanto como é que eu lhe vou explicar isto sem ser muito técnico Basicamente o que é que nós fazemos Nós damos um boost de net durante cerca de meia hora Depois dessa meia hora a net volta a ser uma merda Não há solução para a nossa internet A nossa internet é mesmo uma merda É uma cagada O nosso serviço é uma burla Batemos recordes Fomos líderes entre as outras operadoras Estamos neste momento no líder de operadora com mais reclamações em caixa Pronto é uma merda e as pessoas têm de se contentar com isso Você vai continuar a ligar todos os dias Todos os dias nos vai ligar irritado e a chamar-nos nomes e filhos da puta E quero reclamar e isto e aquilo Até realmente você se cansar e entrar em depressão e a tirar-se de uma ponte O nosso objetivo aqui realmente é aumentar a taxa de suicídio Qual é a solução? Então a solução é continuar a ligar Vá ligando Sempre que tiver problemas ligo Nós estamos aqui para isso também Pagam-me para isso não é? Vou estar aqui com merdas já e pagam-me para resolver os problemas Não, pagam-me para ouvir as lamúrias de clientes como você Está bem burros Não sabem que os serviços de hoje em dia são uma merda Se pode cancelar o contrato Mas está ali entre a Vodafone e a Mel A Vodafone também tem problemas O senhor tem finalização de dois anos Você basicamente vai estar a pagar 29,99 todos os meses Durante os dois anos E vai ter o sumiço de pizza Pá meu amigo a vida custa a todos está bem? Amanhã se voltar a ter o mesmo problema liga a partir das quatro e meia cinco Que eu estou de serviço e pode ser que me apanhe está bem? Obrigado, boa tarde, com licença Foda-se, 1500 chamadas hoje É duro E por último Comprar carro, não é? Eu acho que todas as pessoas que trabalham num stand nunca conseguem ser sinceras Imagina, a mim também nunca me falhou a net e eu tenho Mel e estou no centro da cidade What's your fucking point? Estás a ver? A questão é essa mano A nós é horrível Agora a questão é Entre a Vodafone e a Mel elas partilham o serviço Portanto, mano, é o que tiver menos Pessoas Verdadeiramente é isso Tipo, se tiveres carradas de gente a usar Vodafone na tua zona Vais ver se aquela merda não vai abaixo Portanto, eu conheço pessoas que foram Vodafone E que tiveram com um stress do caralho Olha, principalmente streamers Por causa de IPs e o caralho Se descobrem o teu IP Meu amigo Good fucking luck Cliente, principalmente porque a maior parte dos clientes não percebe Uma piça de carros Eles podem-nos falar em válvula do óleo da cambota de rodagem Que nós vamos estar com os gajos do Forex Não percebemos um caralho mas queremos Boa tarde meu amigo Seja muito bem-vindo ao nosso stand Stand furtados Nada de roubados Tudo importado As melhores viaturas ao melhor preço À melhor qualidade do mercado Nós temos tudo para si BMW 7 escapos Com 27 válvulas de interior Bitec Bitur... Bicha não Um Volkswagen passado Temos ali um Fiat 500 Com... Mano, a nós literalmente tu mudas o teu IP Como é que a Vodafone é melhor do que isso? Estás a perceber? Mano, são todas... Imaginem, todas as operadoras em Portugal têm problemas Ponto, é esse o ponto que eu quero chegar Mas a nós é efetivamente a pior Sem dúvida As operadoras foram feitas para rodar, 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 rodar Muitos quilómetros Isto aqui faz a cagar 27 milhões de quilómetros Isto é um carro de 1974 Está praticamente como novo Tem ar-condicionado Tem vidros da vira à manivela Um extra já na altura Você tem aqui uma viatura para lhe durar a cagar mais 64 anos Essa viatura está em bom estado? Você já olhou bem para esta lata velha A puta do arrastão que aqui está Você faz uma curva saia às rodas Você mete a terceira saia a manete Você vira para a direita a carrinha capota Podia estar aqui com uma merda e dizer Ai, melhome todo mundo e tal Vai ser a sua melhor compra PD-130 marcha atrás primeiro E ele escreve que é uma coisa louca Não, esqueça Esta merda caga-se toda Vai cagar a fumo preto Para você perceber a gravidade da situação deste carro E este carro é equivalente a uma velha de andarilho Está a perceber? Já não tenho as funcionalidades todas Não anda Está empenado E provavelmente daqui a 2 anos dá o erro E pronto, chegámos ao fim de mais um vídeo Muito obrigado por terem assistido até ao fim O meu nome é Leandro Rodrigues Um grande abraço Até uma próxima aí Fui Até à próxima Dá um passeio na natureza Que eu gosto tanto é lindo Ah mano, o que é que isto... Ah pá, foda-se mano Este gajo Ah pá, é sério Ah, é Leo, Leo pá Tchau 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 Tchau